Saindo o estacionamento do supermercado Consul Sou o Moisés Reista Quem tá chegando no canal aí Os mais novos aí, tá assistindo os vídeos da primeira vez aí Agradeço, seja bem-vindo aí a todos aí É você que tem mais tempo também no canal Aqui é o bairro ideal, né? Cidade de Patinga, Minas Gerais Tem outros vídeos aí, tá? Tem do centro de Patinga Tem bairro Canaã, Canaãzinho E outros aí, tá? De outros bairros também Confessa a playlist aí Se aparecer na tela final aí Se aparecer na tela final aí Vai tá na descrição aí Tá? É uma setinha de canto pra baixo Você vai tá achando o link aí Tem pinta meio nubrado, né? Hoje Gravação aqui é domingo O trânsito O trânsito tá calmo O trânsito tá calmo Oi 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 Oi, caramba, né? Vocês vão ver que tem canto Hum Não gosto de sanacá Tem igreja ali, né? É Olha, é Tem igreja ali Olha, o antigo E a sábado já pensa que não é todo isso não Puta, eu já tô dizendo Rua Crisante, amor Aqui é Esperança Mas também faz parte, né? A velhida É Talvez é ela, né? É Aqui passou o semáforo Aqui já é Aqui já é Cidade Nobre É Simão, Simão Bolivar Ah, é E aquela Aquela É Avenida Simão Bolivar Cidade Nobre Aqui é Minas Gerais Batinga Região do Vale do Aço O assalto aqui foi todo recapiado Já tá um pouquinho Aqui Isso é mais Fecha meio rápido Aí dá Não fica agarrado Não Não fica agarrado É muito compacto, ela cresce rápido, por causa da vida. Eu vi uma loja e estava pequenininha, a terra estava seco, eu não estava fazendo essa planta, não ia sair não. Passei lá o dia desse, ela está linda, grandona. Parece que ela é uma planta que aguenta sol, ela aguenta sol, porque eles plantaram em calçado. Aguenta. De comprar uma, para a gente plantar na sacada, aparece a árvore de natal. E vê se já acham as grandinhas? Que bonita, porque ela é verdinha. Chegando aí a proximidade da área da feira, tá? Fica o movimentinho aqui, o pessoal vem comprar, fazer a feirinha. Aí fica a esquerda aqui, ó. Fica o movimentinho de passeava na feira. É. É. O pessoal sai do de cano. Tem gente que vem e compra nessa banda mesmo. É, o outro que gosta, né? É. Vem no... Às vezes vem comer pastel. Bom dia, não. Eu já estou doendo aí na feira. Hum. Eu já estou doendo aqui, né? Hum. Bom dia, não. Obrigado. Não, obrigado. Obrigado. Aqui já é a Avenida Gerasa Já passei várias vezes aqui já né Tem um vídeo aí né Outro vídeo né O solzinho tá querendo sair, tá aí ó O tempinho Fica escondido, fica escondido ali Mas costuma ficar escondido Tem vezes aqui morre um ato O pior é que quando tá batendo o sol Olha o pão branquinho na sombra ali tá Tão de sossego A água do tempo de calor é bom A pessoa fica cortando tudo Mas é bom demais Se não fosse água O pessoal tava laçado A sombra da água é boa demais A água fica do outro lado A esquerda Aperta semáfora A dor é cheio Aperta semáfora Per Ninete Aperta semáfora Aperta semáfora O que é isso? É, derrime igual a gratera. Tem esse que ficar regadinho, se eu já subiria 10 e meio. Tá cheio, então não sei o outro. se gostou você pode cozinhar aí vou estar encerrando o vídeo agora se você gostou deixa o gostei até o próximo Tchau